Vamos ver, aqui tem uma pergunta do Paulo. Feminismo a partir de uma ótica de ruptura frente a um Estado machista representado ideologicamente por um discurso que corrobora isso. Se é possível, então, pensar feminismo a partir de uma ótica de ruptura frente a um Estado machista representado ideologicamente por um discurso que corrobora isso? Deixa eu ver aqui. É possível pensar hoje o feminismo a partir de uma ótica de ruptura frente a um Estado machista e representado ideologicamente por um discurso que corrobora isso? Não sei se eu entendi, mas... Vamos ver. E o feminismo acaba rompendo com esse machismo, nesse sentido, não sei... Hoje em dia... Não, eu entendo que a pergunta dele é se é possível trabalhar as ideias feministas frente a um Estado que é machista e opressor. Sim. Sim, tudo é possível, né? A gente sabe que isso é um trabalho bem complicado, bem difícil. Não é à toa que hoje em dia a gente está em pleno século XXI e a gente ainda está tentando mostrar que as mulheres, elas não são diferentes dos homens em termos cognitivos, em termos de capacidade de pensamento, de raciocínio. A gente sabe que as mulheres podem entrar em áreas que historicamente são consideradas masculinas por toda essa estrutura machista, mas que a gente sabe que é uma mudança gradual, né? Vamos pensar, quantos anos tem a filosofia e hoje a gente arrepenha que no Brasil está a convenção desse debate. Pode parecer, devido às redes sociais, né? Dá a sensação de que isso está muito discutido, mas não, isso ainda é escasso aqui. Então, pode sim existir essa mudança, mas infelizmente ainda é uma mudança que vai acontecer de forma gradual, né? Porque, imagina, romper com uma estrutura patriarcal, machista, onde necessita que o indivíduo se desconstrua, onde que o indivíduo, ele perca essa raiz, né? Porque a gente já nasceu dentro dessa estrutura, né? E se desconstruir, se desenraizar é muito complicado, mas não é impossível. E o trabalho está aí, tanto é que, que nem falou das escolas, que o livro, eu recebo e-mails não só de estudantes de escola, né? Ensino médio, mas como de universidades que estão adotando o livro da filósofa em disciplinas de introdução à filosofia, do curso de filosofia. Ou seja, isso é muito bom, porque, de alguma forma, eu sinto que, mesmo a gente não conseguindo reparar a discriminação e o preconceito e o silenciamento daquelas mulheres no passado, a gente pode resgatar o trabalho dessas mulheres e, hoje, fazer a voz delas valer, né? Então, quando eu escuto e recebo a mensagem, e-mail, de que alguém está utilizando esse material na universidade, numa disciplina de introdução à filosofia, do curso de filosofia, isso já mostra que esse trabalho não está sendo em vão, né? E que, realmente, a gente tem a esperança de que isso pode mudar. Mais do que isso, Juliana, eu acho que o reconhecimento acadêmico, solar, etc., obviamente que é muito bom, significa que o trabalho foi bem feito, mesmo com, vamos dizer, um trabalho que não é impossível, mas que é difícil, né? Controir um Estado, não só o Estado, né? Eu acho que está muito além do Estado, é mais do que o Estado, o professor. Só que é, além disso, transformando vidas. Certamente, você já recebeu e-mails ali, etc., que o texto foi transformador para aquela vida, né? E sabe que muita gente se transforma, mas nem te manda o e-mail e tal. Então, é muito mais do que aquilo que vem à superfície, né? Então, mais uma vez, parabéns aí pelo teu trabalho. Você que assistiu até aqui, certamente é um amante da filosofia. Então, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, o comentário, todo esse tipo de coisa que ajuda a página Filosofia Hoje a crescer cada vez mais. Mas, se tu queres realmente fazer a diferença, manda um pix para fabiogt.com É meu e-mail, manda um pix, de qualquer valor, que vai fazer a diferença para eu trazer conteúdo legal aqui para vocês e filosófico toda semana. Assiste mais um vídeo. Obrigado, valeu e até a próxima! Obrigado, valeu e até a próxima!